Por enquanto, o site de pesquisa tá indicando que o Fred, Nicásio e a Marília tá indo por 4 secretos. Mas também tem muita gente fazendo mutirão, muito famoso fazendo mutirão pro Fred ficar e a Kay e o Gustavo pra ir pro 4 secretos. Então, muita gente, o povo normal, sem ser famoso, quer que a Kay e o Gustavo fique, mas uma categoria grande de famoso quer que o Fred, Nicásio e a Marília fique. Inclusive a Juliette, por conta da treta de ontem que a Paula detonou a Juliette e agora os cactos estão fazendo mutirão para que Marília e Fred fiquem na casa. E aí, gente, quem será? Tá muito dividido, pelas pesquisa dá um resultado, mas a gente sabe que não pode pelas pesquisa. Ai, macetei! Ai, macetei! 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 Eu tô de vucuzucu, de vucuzucu, de vucuzucu, de vucuzucu. Eu tô 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 de vucuzucu. Tchau, tchau.